Então vamos agora para o terceiro mundo, tá? Por enquanto a gente está jogando muito bem, 44 vidas, nossa, muita vida. Ué, 11? Ah é, 5-5. Esse aí, 11. Cheat 3. Então vamos enfrentar aí esse maio do tempo, né? A gente pode vir pela caricatura dele e vamos lá ir no Dinomite. Gostei do nome. Vamos passar. E aí mais uma fase de dinossauro. Começamos agora sem ser perseguido, né? Um pouco diferente. Nossa, como é que eu vou pensar? Ah, é o Double Jump. Nossa, Double Jump, pô. Esquecido. Olha, parece que é um... é que nem um Crash, né? Só que é doidão esse bicho. É um marsupial também. É muito bom. Deve ser mais um experimento do Dr. Nitros, né? Então, de boa. Tranquilão. Só ir com calma. Então, por enquanto, pessoal, a gente está fazendo a jogada bem direta, tá? Ó, aqui a gente vai voltar depois de pegar a gema amarela. Mas eu vou fazer a jogada primeiro até finalizar o game e depois eu volto com esses conteúdos extras, mostrando dicas e alguns truques, tá? Então, temos aí um Baby Dragon. É muito bom. Baby Dragon não. Baby... Dinossauro de bebê, né? Nossa, Dragon. Nossa, viajei demais. Será que ele resiste ao Nitros? Ah, vou tentar não. Acho que não, né? Não sei. Será que dá golpe? Não, dá golpe não. Não vou arriscar, tá? Vou usar ele. Ele agiliza bastante. Ele pisa, né? Ele esmaga aqueles matos que deixam a gente ir mais dentro. E eu acho que ele morre. Ah, então ele só vai até aquela área. Vamos estar aqui pegando essas nossas frutas. Conseguir mais vida. Então, pegamos aí nosso cristal. Damos ato. Que é a nossa principal missão da fase, né? E vamos seguindo. Ó, parte bônus. Nossa, que legal, né? A montanha lá com... Acho que ele é esse dinossauro. Que... Muito maneiro. Ó, então. Temos umas frutinhas aqui. Deve ter alguma coisa aqui pra cima, né? É, não tem não. Ah, agora tem duplo pulo. Ah, você tem que lembrar que eu tenho isso, gente. Deve ter muito tempo que eu não ganho isso aqui. Acho que o próximo poder... Não, acho que é da quarta, né? Que é o canhão, né? Muito bom o canhão. Nossa. Ah, tá. O terceiro é... Ah, aqui, ó. Aqui ele ensinando, ó. Ali na parede. É a barrigada do poder, ó. Pronto. Pegamos 25, 25. Completamos aí mais um bônus. O terceiro poder, se eu não me engano, é uma girada mais longa, né? A gente gira mais. Consegue, eu acho que... Ficar mais tempo no ar, né? Meio que planar. Se eu não me engano, é isso. Eu confio em já já. Então... Opa, isso aqui agiliza a gente? Ah, agiliza, né? Meio que é uma pequena ondinha, né? É uma ondinha que dá um impulso pra gente. Interessante, né? Como é que funcionaria aí nos tempos de um dinossauro. Opa. Nossa, dei mole aqui. Opa, destino pra mim, mas eu não sei se contabiliza, né? Pra garantir, vamos voltar. Tá muito tranquilo esse jogo. Então, temos que morrer ali algumas vezes. Vamos lá, de boa. Prestar atenção. Sempre a gente tá aproveitando o nosso Double Jump, pessoal. Ó, ó. Double Jump. Ô, ó. Queimei. Nossa, eu queimei. Tá, quando eu entrar aqui, tava muito fácil. O meu rosto. O que vamos ter? O que vamos ter? Ah, tá. Só dois pulos. Vai. Não, não acredito. Então, pegamos o jeito aqui, pessoal. Vamos de boa. Tá, só concentrar. Opa, fiquei preso ali na Creed. Aquilo vai me dar uma atrasada, hein? Vamos ver se a gente consegue recuperar a desvantagem da gente. Pessoal, espero que a gente consiga pegar todas as caixas. E realmente pegue a gema, né? Senão eu vou ter perdido aqui o tempo à toa. É, perdido o tempo à toa. Eu não acredito. Nossa, que sacanagem. Tá bom. Tentando pegar uma caixa aqui, não adiantava. Faz parte, faz parte. Não sabia. Então, fase número 12. Vamos pra essa Deep Trouble. Mais uma fase aquática. Uma fase aquática aqui, bem legal. Olha, começamos com o nosso Jet Skip, pessoal. Tá, botão pulão. Né? Temos munição infinita. Não tem porquê não estar usando. Olha, o peixe de balão escapou. Mas não tem problema. Nossa, tava aqui por baixo. Nossa, tem mole. Isso que dá, falta de paciência. Tá, beleza. Vamos voltar. Agora que a gente tá aprendendo a lição. Vai ter que destruir esse nitro? Acho que não. Deve ter uma caixa que destrói todos os nitros. Mas sei lá, né? Vai ter o único nitro da fase. Você tinha que usar o Jet Skip pra estar acabando com ele. Então, beleza. Vamos pra próxima fase. Rapidamente, tomando cuidado agora com aquela mina. Bata aqui. Beleza. Já sei que tem um bubarão. Nossa, pensei que eu ia morrer. Checkpoint salvador da gente. Hum, temos essas turbinas, né? Que deve ser problemático. Pelo menos ela não puxa, né? E vamos aqui de boa. Próxima tubulação. É uma tubulação. Hum, tem esses peixes balão. Então, tem que tomar cuidado aqui. Ah, passando... Opa! Esse aqui é o Jet Skip. Aí queremos voltar no dubarão, né? Então, checkpoint aqui. Salvador da gente. Pegamos aqui nosso cristal. Então, já podemos estar completando a fase. Opa! Ah, é. Deu tempo. Duas partes aqui. Hum, então temos que ativar isso aqui. De alguma forma. Será que é do outro lado depois que eu tenho que voltar? Cadê? Pronto, já achei. É, será que a gente tem que ir pro outro lado, né? Da pedra. Usar aquela dinamite pra matar esse peixe balão. Se eu tiver que voltar aqui eu já tô tranquilo, né? Ah, que estranho. Ó, vamos acabar com esses tubarão. Que estranho. Agora eu não tenho certeza. Opa! Nitro ali, ó. Sempre que bom tá acabando com os nitros. Ó, era mais. É, vamos acabar com os nitros tudo. Vai que não tem aquela caixa dos nitros, né? É, tá achando que a gente não vai conseguir pegar a gema. Ah, não. A gente tem que voltar. Nossa, vamos ter que voltar daqui. Então vamos voltar. Temos que voltar, temos que voltar. Eu espero que não voltem. A gente acabou matando. Calma aí. Vamos pegar o timezinho. Não podemos estar morrendo aqui. Então eu poderia ter economizado. Ainda bem que eu destruí os nitros, né? E assim eu posso passar sem preocupação nenhuma. Interessante. Então ali, o que deve ser? Ali deve ser um TNT que vai... Ó. Ainda vou ter uma máscara agora pra garantir. Eu espero que eu não tenha aquela bomba no campo minado, né? Ó, sabe? É um TNT que vai explodir tudo, né? Ah, que maneiro, né? E temos uma outra área aqui, né? É um checkpoint. Que bondade do jogo, né? Colocar um checkpoint aqui. Ó. Não. Opa, nitro, nitro. Ah, é possível que o checkpoint, né? Sabia que a gente ia cair de cara no nitro. Opa, o que que é isso? Nossa, que sacanagem. Opa. Nossa. Então aqui já chega. Ah, mas vamos esperar esse peixe-balão. Ele tá nos sacanhando, né, gente? Ah, agora vai. Agora conseguimos. Aqui é uma área cheia de nitro. Nossa. Tá, então vamos aqui com muito cuidado. O balão aqui doidinho pra nos pegar. O barão é de boa. Temos aqui... Cara, vamos ser tranquilo, tá? Poderia ter vida ali? Poderia, mas... Vamos garantir a nossa vida atual primeiro, né? Do que querer pegar um monte de outras vidas. Opa, tem que ser rápido. E acredito que agora vai... Ó, e pegamos a gema vermelha. Que isso? Então pegamos aí, ó. De quebra a vermelha. Nossa. Gostei. Então, pessoal, conseguimos pegar quase tudo da face. A falta da relíquia, né? Relíquia eu vou estar pegando só depois que zerar o jogo, né? Que o poder do córtex, ele dá uma bota que permite a gente correr bem, correr, né? E vai facilitar bastante pegar as relíquias. Nossa, então já pegamos as gemas vermelhas, pessoal. Aqui, ó, na raça. Então já podemos voltar naquela fase lá do segundo mundo e já pegar as gemas de lá. Mas vamos continuar. Ó, esse mundo aqui tem duas gemas coloridas. Então a verde e a roxa já aqui. E já apareceu a amarela no outro mundo. Então vamos logo nela. Na high time. Vamos passar. Então faz aí... Opa, arábica à noite. Então, beleza. Vamos aqui na calma. São as mulheres, né? Que ficam tacando molotovia, sei lá. O bomba aqui, ó. É bem legal aqui. Opa, errei. Ah, eu tenho um double jump, gente. Eu tenho que lembrar que eu tenho esse double jump. Acostumado com os outros jogos do Crash, que era limitado, né? Os poderes dele. Double jump aqui é luxo. Vamos matar ele e ver. Pô, pra ter isso aqui, deve ter alguma coisa aqui em cima. Não é possível. Não, só pra gente tentar testar, né? Beleza. Então, 43 mil, 85 caixas. Deve ter uma fase secreta. Pra ter gemas coloridas, fase secreta. As mulheres tacando aí molotovia na gente. A gente quase caindo, né? Tá, primeiro checkpoint. Então, tchau, escorpião. Nossa, eu pensei que ele ia acertar. Tá o carinho do tapete. E tranquilão, por enquanto, de boa. Tá, o medo de cair. Não sei se aqui não é nas fases bônus. Vou arriscar, não. Depois a gente vem. Tranquilão. Então, fase bônus. Fase bônus. Derrogação é fase bônus. Que maneiro. Ah, double jump. Calma aí. Nossa. Tem que me acostumar. Vou ter zerado o jogo, galera. Quebrar aqui. Usando os poderes do primeiro chefe. Opa. Ah, moleque. Agora foi. Nossa. Agora deu ruim, hein? Nossa. Esse cara... Olha o medo de cair grande. Aqui tá pegando embaixo. Ah, vamos sacrificar nossas frutas. Tá bom. 19x19. Completamos aí mais uma fase bônus. Vamos pegar o nosso cristal. Tentei concentrar só nessa hora. Ah, dá pra jogar um caderno fogo? Não, não deu. Então, escapamos aí. Tá bom. Ué, tem... Ah, a gente não morreu nenhuma vez. Ah, a gente não morreu nenhuma vez. Aí vem essa da caveirinha. Hum, então pode ser isso pra pegar aqueles outros diamantes que a gente não conseguiu. Entendeu? Chegar até um certo ponto da fase sem morrer nenhuma vez. Mas já que a gente foi nessa... Tranquilo. Opa. Não sei o que eu ia. Deixa eu encerrar aqui. Então a gente já consegue pegar. Então ela é bem capaz da amarela ser o mesmo esquema, tá? E se a gente conseguir pegar a roxa, a gente já vai conseguir ir naquela outra fase do egípcio, né? Então a gente já começa a completar. Então vai ser bem legal depois dos vídeos pra completar e pegar essas gemas que faltam, né? Aqui é Double Jump. Tem que usar o Double Jump. Senão a gente não tem tempo de escapar. Cadê? Vem, escorpião. Escorpião? Nossa. Espero que esteja ativa ainda. Tá ativa. Tá, eu só não posso morrer. Durante esse caminhãozinho aqui. Não é capaz de eu ir nessa parte e voltar aqui de novo. Nossa, grande o prédio, né? Então vamos tá pegando essa gema roxa agora. Ah, Double Jump também ajuda. Entendi. Acredito que aqui não deve ter caixa. Deve ter um desafio maior pra gente tá pegando... Ah, tinha um cara ali da... Ai, pensei que ia se animar. Tinha um cara do tapetinho. Tá, vamos na velocidade aqui. Vou tentar ir certinho matar esse caranguejo... Escorpião caranguejo. Matar esse escorpião acabei me dando mal. Nossa, tem a maior sensação que o crush tá caindo. Tá. Opa, vamos continuar aqui que vai ter o tapete ali. Tapete bem mais lento do que... Ai, pegamos já a nossa gema. Que maravilha. Vamos terminar? Ué, vamos terminar? Não, acho que aqui a gente conclui a fase. Vamos voltar. Não pegamos nenhuma caixa aqui. Então é de boa completar daqui. Então beleza. Vamos então completar 100% da fase de uma vez. Espero que não precise de outra gema, né? Então, maravilha. Vamos completar bem essa fase. Ah, o double jump também vai ser bem útil, né? Pra gente tá fazendo time trial. Pra tá pegando a relíquia, né? Então ali, ó. O carinha novo. Olha o medo de desperdiçar essas frutas da gente. Ah, é um checkpoint. Então é tranquilo. Então aqui, ó. Nossa, prendi na parede. Calma. Aí a gente vai usar o quê? Double jump. É que dá pra pular em cima. Mas ele dá. Como que não vai dar? Então, ele vem de conta pra gente. Dá uma giradinha e tchau. Tá bem de boa. Será que ele morre pela explosão? Não. Ih, caraca. Cai em cima de mim. Nossa, dei mole, hein? Tá. Então a gente vai... É, de boa aqui. Opa. E pronto. Vem pra cima. Vamos devagar? Porque vai que dê ruim, né? É bem tranquilo. É só ter paciência e atenção que a fase sai de boa. Pronto. Tranquilo, né? Nossa, eu errei o botão. Então vamos aqui ter mais atenção. A gente vai estar passando pra essa fase de boa, pessoal. Ah, não deu tempo. Pronto. Acabamos sem esperar o cara. E chegamos. Pegamos mais uma gema. Concluímos mais uma fase, pessoal. Praticamente 100%... Não, 100% não. Fica forte da relíquia, né? Eu não posso mais falar que eu concluí 100% da fase. Sem antes pegar a relíquia. Então mais uma gema colorida. A gente vai ter acesso agora àquela fase do Egito. Acredito que seja essa a gema. Tá. Muito bom. Fase da moto. Vamos aqui. Acho que essa daqui vai ser mais um... Então mais uma fase de corrida. Começamos aí em 9. Vou colocar o controlezinho aqui pra baixo pra vocês verem a minha posição. Então o primeiro vídeo vocês não devem ter visto, né? Então vou mudar aqui pra vocês verem. Estamos em 7 já? Coisa boa. Tentar subir essa rampa. Beleza. Até agora tranquilo. Nossa, o cara me empurrou. Que sacana. Tá. Estamos em 5 já. Então estamos tão mal assim. Posso pescar que eu vou pegar. Tá, garanti. É, o cristal... Eu acho que o cristal é mais difícil que tem que chegar em primeiro lugar, né? E costuma ser complicado. Nossa. Concentrado aqui. Beleza. Pegamos ali. Não. Não pode ir na beirada. A gente perdeu muita velocidade. Ó, tem a mesma forma aqui. E o cara veio na nossa frente. A gente ainda fica... Nossa. Vamos tentar pegar a caixa logo. Pegar essa agenda logo. Que aí a gente já se livra, né? Beleza. A gente já se livra. E vem pra voltar. Somente focar no cristal. E bem que a gente tá em terceiro lugar. Eu acho que dá pra pegar, né? Nossa, a gente dá pra pegar os dois ainda. Nossa, no segundo. Tá tudo bem, né? Nossa. Se pá, a gente consegue ainda vencer ele. Opa. Nossa. Vamos vencer. Vamos vencer. Vamos vencer. Depois a gente vai pegar. Nossa. Cheguei em primeiro lugar ali. Mesmo errando algumas coisas. Já que é assim. A gente vai vencer. Depois volta pra pegar a gema. Priorizar o cristal que é mais difícil. E vamos conseguir vencer, pessoal. Por duas casas, a gente não conseguiu pegar a gema. Então, pegamos aí mais um cristal. Vamos voltar aqui ao lugar normal do controle. Tá. Então, pessoal. Pegamos aí a gema. E vamos voltar rapidamente só pra tá pegando essa gema. É. Agora a gente não precisa tá se preocupando em chegar ao primeiro lugar. Então, só vou tá pegando as caixas mesmo. Posso ir bem devagar, tá? Não importa se cair nos buracos. O importante é pegar as caixas. Pra tentar não esbarrar. Então, é de boa. Então, aqui tem uma na rampa. Vamos ver. Vai ter uma aqui no meio, né? A gente pega e derruba os... Ih, passei entre. Nossa. E se vai ver que dá pra fazer isso. Então, vamos agora com cautela. Não posso desconcentrar, né? Não posso errar, senão... Eu vejo que as caixas tão fáceis de pegar, né? Eu poderia, por exemplo, esperar todo mundo chegar e ir sem nenhum obstáculo, né? Mas que aí eu acho que ia demorar muito e... Não é tão complicado assim de não tá tentando, né? Aqui. Beleza. Boa, né? Vamos pegar um jumperzinho. A curva aqui é chata. E vamos... Pronto. Então, o segredo é não acelerar sempre. Aqui deve ter uma caixa. Vamos acelerar pra pegar ela. E aqui deve ter outra, né? Ah! Então, vamos conferir aqui, ó. Tem só mais cinco caixas. Aqui deve ter mais três. Não, mais... Ah, tem mais um, então. Já tem 24. Será que eu esqueci alguma? Ah, não. Tem aqui. Então, completamos as 25 caixas. Vamos estar completando essa agenda. Então, tranquilo. Posso agora cair e perder tranquilamente. Ah, cheguei em quarto ainda. Opa! Pegar nossa agenda. Vai que não pega, né? Então, conseguimos aí pegar a nossa agenda, pessoal. Só vai ficar faltando mesmo a relíquia. Relíquia. Então, agora só vai ficar faltando mesmo a relíquia que a gente vai estar pegando depois de finalizar o jogo. A gente poderia tentar pegar agora porque não depende da bota que a gente vai ganhar do corkets. Então, vamos agora para a fase número 12. A Double Reader. E é a Miguel Val, né? Então, o que ele quer falar com a gente? Korkets. Vamos ignorá-lo e seguir em frente. Vamos lá. A gente tem esse gigante aí, hein? Ah, ele tem que... Para derrotar ele é Double Jump, pessoal. Vai do lado que ele não vai dar cacetada e Double Jump nele. Dá uma paulada a ele. Legal, legal. Nossa. Ela está maneira. Eu nem lembrava dele. Maneiro, maneiro. Nossa, eu já morri muito com esse cara. Ai, eu morri. Pensei que eu morri. Não, eu não vou estar rodando aqui, porque aqui tem nitro. Se tacar na gente, tem que passar pelo lado que ele não der a porrada. Então, é agora. Deixa ele vivo aí, hein? Melhor, deixa ele desmaiado, né? Ninguém aqui no Crash, eu acho que morre. Nossa. A chance de dar ruim ali era grande, hein? Beleza. Ah, esse Double Jump é muito bom. Beleza. Pegar mais brutinhos. Ah, vamos aqui para o lado esquerdo. Lado esquerdo, ó. Pronto. Só ver o lado que ele não está dando a porra retada que a gente consegue fugir dele. Só garantir. Beleza, 24. O Bode aí é tranquilão. A gente tem um cheque aqui primeiro. Opa. Pegar nossa vida. Nossa, 51 vidas, é isso mesmo? É muita vida. Não morro tanto assim. Ó, vamos deixar o mago peladão. Ele consegue ainda me rebater? Eu tentava com a máscara. Será que ele tira a nossa máscara? Vou parar de tentar derrotar ele, velho. Pô. Não é possível. Eu sempre perco a minha máscara com ele. Ó, agora aqui se eu perder eu vou morrer, né? Tá, deixa o depiladão ali. Tá estranho. Vamos lá para o nosso bônus. E parece mais complicado, né? Legal. Nossa, consegui errar isso. Ó, só me mexer no controle. Apertar o botão de pulo. Pronto. A nossa barrigada mortal. Ó, aqui temos que prestar atenção. Senão a gente não consegue pegar essas caixas de cima. Beleza. Aqui vou o Double Jump. Eu acho que se a gente estourar essa TNT vai acabar com essa caixa. Então a gente tem que adiantar a fase e usar primeiro essa caixa que dá o pula-pula, né? A caixa pula-pula. Aí a gente libera essas TNT aí que não estourou, né? Sacana, né? Ih, aqui eu acho que é perigoso. Olha que interessante. Nossa, esse aqui é... Perigoso. Ó, nosso Double Jump aí dando um efeito. Essa TNT não estourando, né? Coisa rara. É, eu garanti 30 barra 30. Só vai para 70 e poucas caixas. Eu acho que dá para pegar tudo nessa fase, hein? 70 caixas. 70 e poucas, 70 caixas. Opa, pula aqui. Quase também a cacetada dele. Ia voar na tela. Boa. Tech Point. Então, muito bom. Ah, que legal. Começou a chover agora. Tá bom. Vamos para a direita. Então agora dá para ir para a direita e... Toma uma cacetada. Ah, ele tem a cara daqueles robôs, né? Do Crash 1. A gente derruba, né? Robôs não é... É robôs, né? Pela experimenta. Nossa. Fui pego por um ataque simples desse. É. Então vamos lá. A gente acaba morrendo besta, né? Ó, Double Jump. Ah, tinha que usar Double Jump. Então deixa ele peladão ali. Para se os poderes dele dependem da roupa. Toma. Esse aqui ia morrer. O cara ali no meio ali, ó. Boladão. Ah, vamos para a direita. Vamos para a direita. Vai para a direita assim. Toma. Pegamos mais uma gema também. Pegou o cristal? Eu espero que sim, hein? Eu não lembro a gente pegou o cristal. Pegamos. Até apareceu a do chefe, então pegamos. Então finalizamos a Double Reader. E vamos lá enfrentar o chefe. E vamos lá enfrentar o chefe. N-Trop. Então ele tem que ir pro cristal. Então vamos ver como é que é a batalha com ele aqui. Vamos, a gente tem que ir com essas paradinhas aqui, né? Ah, tá. Então ele é meio que... Ah, então tem que esperar ele que meio que os os... Nossa. Cadê que eu caí? Ai. Ai, meu Deus. Então uma bolinha. E boa. Frente aqui. Direita. Esquerda. E vamos para a cacetada. Então, tem uma porrada agora. Segura o round. Você vai soltar duas bolinhas, né? Nossa, até que a gente consegue escapar abaixando. Então é só eu calmamente ficar no meio, ó. E Double Jump. Opa. Fiquei nervoso. Não, beleza. Vai dar certo. Fica calma e toma. A gente tá porrada. Então, último round. Então eu tenho que pular esse. Baixou. Pulou. Então, tem um pulão. Fica aqui no meio. Beleza. Não precisa nem estar dentro desse Double Jump, mas eu dou pra garantir, né? Então a gente vai dar a última cacetada e acabou. Mais um chefe. Menos um chefe, né? E conseguimos aí esse furacão, que é só apertar no ar. Tá. Então a gente tem esse novo poderzinho dele aí. Então vamos testar. Finalizamos mais o mundo. E temos esse poder que ele fica a mais tempo, né? E a gente consegue planar. Então deve ser usado provavelmente aqui, ó. Com Double Jump. A gente usa pra planar em algum lugar. Então vamos salvar primeiro. Vamos ver o quanto de porcento a gente já completou. Nós já temos aí 33% do jogo completo. Tá bastante coisa. Tchau. Tchau.